Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Chegamos para mais uma edição do AgroRecord e hoje, como sempre, aquele conteúdo riquíssimo com o qual você já está acostumado, preparado especialmente para você, pelas nossas equipes. Preste atenção nos destaques de hoje. A gente vai falar sobre os efeitos do coronavírus também no agronegócio. Só para você ter uma ideia, a degustação do café, que é feita sempre de maneira muito profissional, teve que passar por alterações e já já a gente vai explicar que alterações foram essas. A gente vai mostrar também um trabalho muito bacana, desenvolvido por produtores de café lá das Minas Gerais. Primeiro, eles criaram uma associação. Depois, essa associação virou cooperativa e agora eles estão investindo em conhecimento para aplicar na produção. E a gente vai mostrar também como é que funciona a criação de cabras. Elas vêm de longe, vem lá da Suíça. Mais do que isso, a produção de queijos feitos com leite que vem delas. Muito bacana, você vai curtir. E no nosso quadro musical, tem a participação para lá de especial, de uma dupla da cidade de Dois Córregos. De Dois Córregos para o mundo, Vicente e Matheus. Traz essa boca aqui, cola teu corpo em mim. E na receita da fazenda, uma delícia, tem hambúrguer de porco. Então faz assim, se aconchega no sofá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Matéria de capa do Agro Record de hoje fala sobre um problema complexo, difícil. Estou falando da pandemia, e isso significa escala global, do coronavírus. Já há efeitos visíveis do ponto de vista econômico e o agronegócio não está imune a esses efeitos complicados do ponto de vista econômico. Só para você ter uma ideia, no caso dos produtores brasileiros que precisam importar defensivos agrícolas lá de fora, infelizmente ainda é assim, os produtores poderiam ter os defensivos produzidos aqui, mas eles precisam importar lá de fora. O coronavírus fez com que a taxa de câmbio aumentasse. Isso significa o quê? Que o dólar está muito mais caro. E aí você importa o produto lá de fora, precisa pagar em dólar, está muito mais caro e aí os preços têm que ser repassados em efeito cascata e isso é ruim para todo mundo. Esse é um ponto. Um outro aspecto, só para você ter uma ideia, é que a degustação do café, sempre feita de maneira muito profissional, teve que ter as regras alteradas. Vamos entender. A prova de café é um método utilizado para avaliar a qualidade dos lotes dos grãos. Eles são separados, torrados e moídos. Durante a degustação, são analisadas características como a acidez, o aroma, o corpo e a finalização do sabor do café. Com essa espécie de raio-x da bebida, o produto é avaliado e colocado no mercado. Por muitos anos, o processo foi feito da mesma maneira. Cada degustador usava uma colher e um recipiente para o descarte do café. Com o surgimento do novo coronavírus, a preocupação com a contaminação veio à tona e esse procedimento sofreu algumas alterações. Antes, a mesma colher que tinha contato com a boca do provador era colocada em todas as amostras. Agora, cada profissional vai segurar a colher e mais uma xícara. Ou seja, a amostra do café será transferida para o recipiente e só depois que ela será aprovada. O recipiente com a amostra analisada é higienizado com água quente. Isso para que caso haja contato com o vírus, seja eliminado o risco de contágio. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas isso é muito importante a gente fazer essa mudança, ainda mais agora com os novos vírus aparecendo. E os vírus como gripe e resfriado também podem afetar na hora da prova do café. Então é muito importante essa mudança. Todo o processo vai exigir um cuidado especial de cada provador. A dinâmica que eles estavam acostumados era mais simples e rápida. A colher que já coletava a amostra imediatamente era levada à boca. Com esse processo que teve alteração, até quem já tem prática pode se confundir. Explica pra gente, Tereza. Antigamente, nós pegamos a colher e colocava na boca. A gente tinha essa memória muscular, mas agora isso vai mudar um pouquinho. A gente pode se confundir no começo, mas depois a gente pega o jeito. Porque a xícara é que vai até a boca e a colher não. Além disso, o processo de avaliar o aroma do café também sofreu mudança. Antes, o provador inspirava e soltava o ar próximo à prova do café. Para não ter contaminação, esse ar é liberado longe da amostra. Isso vai ficar valendo agora para essas suspeitas que estão tendo aí ou vai adotar essa nova medida? Vai adotar essa nova medida. A partir de agora, é só dessa forma que vamos trabalhar. Vai dificultar um pouco no começo por causa do nosso hábito de toda hora puxar o café com a colher. Mas nesse novo método vai ser mais eficiente. Semana passada foi a vez das búfalas e do leite que vem delas, de uma produção muito bacana, além da cidade de Bocaina. Hoje é a vez das cabras. As nossas equipes foram visitar uma propriedade onde existe a criação das cabras, a ordenha. E inclusive há também, a exemplo do que a gente mostrou na semana passada, há também a fabricação de queijos que vêm e que são feitos a partir do leite delas. Vamos ver. Quem domina o pedaço aqui são elas, as cabras leiteiras. São 70 animais da raça Sunning, originária da Suíça. Nesta propriedade de 6.500 metros quadrados, em Jaboticabau, elas produzem 120 litros de leite por dia, que se transformam em 15 quilos de queijo. O Vinícius faz a ordenha mecânica toda manhã em 26 animais. E o leite vai logo para o laticínio. Todo cuidado é necessário e começa com os bichos. A gente vê muito a parte do bem-estar, né? Ter a calma na hora do processo de levar até a ordenha, a limpeza, a higiene do, como é que fala, do retireiro e do peito do animal, podendo ter um tipo A de leite, que é onde tem a ordenha e não tem contato manual com o retireiro. O negócio é de família, pai, mãe e filhos. E já existe há quatro anos. Começou por causa de uma intolerância da Ketlin ao leite de vaca. A gente começou com três cabrinhas, né? E aí foi se expandindo. A gente ia fazendo um queijo, o pessoal ia gostando e virou um negócio. E também nós temos bastante criança que tem alergia à proteína caseína que tem no leite de vaca. E a procura é grande. É da Ketlin a missão de alimentar as cabritas, que são mansinhas e gostam de colo. Ela também ajuda na produção dos queijos. Esse aí que ela está desenformando é um camembert francês com leite cru e fungos brancos. Fica bom depois de uns 12 dias. E é apenas um entre uma variedade que sai daqui para ser consumida em São Paulo, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto. São cerca de dez tipos de queijos produzidos a partir do leite de cabra aqui na propriedade. Aquele que a Ketlin estava desenformando é esse aqui, depois de 12 dias. Ele fica assim, com um fungo branco e uma casquinha, né Joaquim? Isso, exatamente. É um queijo que a gente usa o fungo branco para proporcionar mais sabor. E aí ele fica bom com o quê? Ele fica bom com mel, dá um contraste muito bom de sabor, cervejas claras e vinho branco. Geleia também? Geleia também. O contraste é interessante. Agora, o carro-chefe é esse aqui, ó. Essa bolinha de queijo que fica em conserva no azeite. Como é que chama? Chevrolet Weiley. É o mais vendido? Isso, é o queijo que a gente... é o nosso carro-chefe. E aí dá para comer puro, dá para comer com torrada, com pão? Torrada, pão, tira gosto nas saladas. É um queijo bem versátil. Posso experimentar? Claro, fica à vontade. Então vamos lá, vou até deixar o microfone aqui, ó. Segura o microfone para mim. Vamos lá. Você é o repórter agora? Me pergunta. O que você achou do queijo da cabana da fonte? Uma delícia. Joaquim é da quarta geração da família que se dedica à produção de leite e o primeiro a investir em leite de cabra, mais rentável para pequenas propriedades. A ideia é ampliar o negócio. A gente tem a ideia de aumentar a produção por animal, investir em genética, em melhoramento, em inseminação. A gente quer chegar nessa propriedade a uns 250 litros. E a gente está falando de 250 litros por dia? Por dia, isso. Em duas ordenhas diárias. E para garantir o crescimento do projeto, Joaquim conta com um bom reprodutor. Esse bode, de cara tranquila e barbas longas, tem cinco anos e é o pai das crias. Os filhotes nascem uma vez por ano. A ideia é quase dobrar a quantidade de animais e chegar aos 120. As cabras boas de leite são mantidas aqui. As não tão boas são vendidas a produtores menores. O importante é garantir o leite que faz a alegria do filho do Alessandro, cliente há mais de um ano. Por que você vem buscar esse leite? Porque meu filho é intolerante ao leite de vaca e eu dou o leite de cabra para ele. Ele é mais digestivo, ele tem lactose, tem gordura, mas é um leite que o organismo humano consegue digerir mais rápido. Comparado com o leite de vaca, que são duas horas, o leite de cabra em 40 minutos já está digerido. O lugar na zona rural de Jabuticabau também recebe visitas aos finais de semana. Estes alunos de um curso de agronomia de Itacoaritinga vieram aprender mais sobre esse tipo de produção. A gente entende que essa visita técnica serve para os alunos adquirirem mais conhecimento e saberem realmente na prática como que se maneja animais em sistema intensivo de produção. Os caprinos leiteiros, eles têm na agronomia a disciplina de produção animal, que chama exotequemia. E a gente vem para realmente conseguir essas informações importantes sobre como manejar e produzir esses animais leiteiros, os caprinos. E é claro que não dá para ir embora sem provar do carro-chefe da casa. É bem cremoso, percebi muito cremoso. É saboroso, tá? Ele é um pouco até mais seco, né? Mas é diferente. Eu não tinha comido antes e achei sensacional. Aprovado. Aprovado. Primeira parada do Agro Record, já já depois do intervalo, tem as tradicionais cotações da semana e tem um exemplo muito bacana que você vai curtir. Um trabalho feito numa comunidade que buscou fundamentalmente mudar a maneira, a forma, a produção do café para torná-lo sustentável e a partir disso buscar a certificação e a comercialização internacional. Pensa num trabalho legal, mas faz assim, segura as pontas aí. Voltamos já em um instante só. Tchau. 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 Tchau.